Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Crash 4 aqui no canal e dessa vez vamos fazer a fase passado desmascarado em modo inverted. Essa fase aqui na ilha do Cortex em 1996 é mais uma batalha contra o Doutor Maléfico Cabeçudo. Então galera, vamos lá pra essa quinta batalha segunda dentro do Crash 4 usando o visual cobaia número 372 que desbloqueamos na fase vendo em dobro no vídeo passado, cardzinho aqui em cima, beleza? Galera, a última fase foi insana, então acompanhem, inclusive porque eu consegui completar todas as relíquias insanamente perfeitas nela. Era a última que faltava e a gente desbloqueou. Nessa fase aqui, se a gente passar no modo inverted, a gente desbloqueia essa skin aqui. Interessante, vamos nessa então no modo normal. Vença a fase inverted para desbloquear o visual. Então, vamos lá. Caramba, guys! É o último visual que a gente pode desbloquear, a gente desbloqueou todos aqui no canal, então se você perdeu alguma coisa, galera, acessem a playlist aí, confiram os vídeos que logo mais essa semana ainda eu vou começar as relíquias de Time Trials, né? As relíquias do tempo. Fazer todas de platina, hein? Pelo menos. Então é isso aí, galera. Vamos lá. E vamos lá para a batalha, galera. Neocortex. Beleza. Tem que meter ele a bundada no... Nossa, achei que ia cair, velho. Pei! Pei, 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 pei! Tudo pixelado, hein? Que nostalgia, meus amigos. Aqui vai ser a última vez que a gente vai ver essas pixelagens aí, gente. A última. Ok, para onde agora? Beleza, agora vai ser para a esquerda. Padrãozinho. Atira, droga! Ai, meu Deus! Vinda, crente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Fechou. Mais um dano. Tempo, tempo. Tempo, tempo. E agora? Aniklaser! Aniklaser! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Por cima. Só agachar. Padrãozinho. O que foi? Medo do super laser da morte? Beleza. Vira, 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 virou! Vira, 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 virou! Nossa, isso aqui é chato demais, velho. Sim. O mundo virou de cabeça para baixo. Achou super! Dormi no ponto! Dormi no ponto, guys! Vamos continuar? Eu não estou afim de resetar, fazer 100% não. Sem dano. Eu não vi que era azul a parada. É ruim de ver, mano. É ruim de ver, velho. Essa aqui é a verdade. É ruim de ver. Ok. Uma aqui. Outra aqui. Assistente, vai! Assistente, vai! Vai dar dano no seu chefe. Tá difícil de acompanhar. Kupuna, ué! E agora? Meu Deus, cara! Pô, mas eu não sabia que ia acontecer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Preparar, apontar, curva-se diante do córter. Caralho, velho! Tá, beleza. Mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer, pelo menos. Lento! Preparar, apontar, curva-se diante do córter. Parar com isso! Beleza. Mais um. Botou tudinho. Tomou-lhe. Ok, gente. Insolente nada. Cara, eu não lembrava dessas paradas, gente. Eu não lembrava mesmo. Então, pra mim, tá... Ai, meu Deus! Eu não lembrava disso, velho! Que doideira é essa, mano? Tá, vou ficar por aqui já. Que saco! Que saco! Assistente? Fechou. Assistente, cadê você? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Finalizamos! Finalizamos! Córtex, você foi detonado! E olha só, de trás pra frente, completamos todas as fases inverted do jogo. 43 fases, inclusive os chefes que também contam, tá? São 38 fases normais, mais 5 chefes. Ou 6 chefes. 38 fases normais. Mais 7 chefes. Enfim, galera. Enfim, completamos tudo. Inclusive, desbloqueamos aí a Wanda, o Vombat. Legal o skin, galera. Eu curti. Gostei, gostei. E pra comemorar essa skin aqui, eu vou trazer a primeira relíquia do tempo. Que tá faltando a gente completar aqui do primeiro mundo, né? A gente já completou no despertar indelicado. Falta fazer aqui, desta fase aqui. Eu vou trazer ela com essa skin da Wanda, o Vombat. Depois disso, galera, vocês vão ter que ir escolhendo aí. Cada um vai votar nos vídeos aí, comentando qual skin eu vou utilizar no próximo vídeo. Eu vou tentar fazer as relíquias do tempo da seguinte maneira. Como eu já fiz a do despertar indelicado, que tá aqui paradinha. Ó, relíquia de platina, já consegui. Eu vou vir, vou fazer a Pico Insanity em um vídeo separado. Ok, terminei essa aqui. Eu vou passar para o próximo mundo, que é o Deserto de Lixo em 2084. Eu vou fazer as quatro, ou melhor, três fases aqui, quatro fases, deste mundo aqui, todas as relíquias de platina, com uma skin só em um vídeo. Depois, passo para o outro mundo, mais um vídeo. Vou separar por mundos, ok, galera? Então, me digam o que vocês acharam. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva aí no canal. Estamos com 102% do jogo completo, faltam apenas 4%, guys. Estamos quase lá. Então, apoie o canal e se quiser ver o final dessa série incrível, se inscreva e ative o sininho. Deixa o like, deixa o comentário e nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais!